Qualquer coisa, a gente afoga o boy na piscina, não é mesmo? Se o boy já for interesseiro, gente, a gente acaba com o boy aqui. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje é mais um vídeo de Abaq in Life E hoje é o nosso primeiro vídeo do ano! Sobrevivemos mais um ano, não é verdade, amiguinhos? Muito obrigada, então, já digo aí de começo a todo mundo que está acompanhando aqui o canal, que se inscreveu, novos inscritos, os inscritos antigos também, todo mundo que está aqui no canal, Família Sparkle, muito obrigada, gente. Sem vocês, gente, não dá pra fazer nada que está aqui, então muito obrigada por continuar aqui na Família Sparkle com a dona Jessezinha, agora com esse cabelo green, né, gente, esse cabelo verde, abacate novo aqui. E hoje nós vamos atualizar a nossa Abaq in Life e também vamos fazer perguntinhas para o Dereck, porque hoje eu vou testar, gente, se ele é um boy interesseiro ou se ele realmente gosta de mim, porque muita gente estava dizendo assim, ó, ó, Jesse, cuida com esse cara interesseiro, hein? Ô, Jesse, esse cara me pediu em namoro. Ô, Jesse! E também quero ver, porque eu ouvi dizer que tem conjunto de animação novo, seria real, gente. Então bora abrir o Abaq in Life e ver todas essas novidades. Gata pra caramba, hein, dona Jessy? Gata pra caramba. Bom, gente, já entramos no Abaq in Life e agora bora atualizar a minha Abaq in, porque como vocês sabem, o meu cabelo agora está verde e eu tenho um cabelinho verde aqui no Abaq in, que todo mundo... Assim que eu pintei o cabelo, gente, lá no vídeo do... Pintei o cabelo de verde neon, né, que vai estar aqui no izinho, caso você não tenha assistido, todo mundo ficou falando que no Abaq in tinha um cabelo igual e eu lembro, né, gente, que tinha um cabelo igual porque é um cabelo que eu já usei, inclusive, aqui no Abaq in. Deixa eu achar ele. Que, gente, é esse aqui, ó. Ah, ele é igual, mas ele tem o quê? A raiz preta. Quem sabe depois que o meu cabelo crescer mais um pouquinho vai ficar ainda mais parecido, mas vai ser esse, gente, porque meu cabelo está verde. Vai combinar. E outra coisa que eu quero trocar, gente, é esses acessórios. Eu quero fazer uma roupa... Ah, Réveillon, né, gente? E também eu quero saber como é que foi o seu Réveillon, Miglis, que foi ontem, né? Então me conta como é que foi o seu Réveillon, sua passagem de ano, se foi Tata Pau ou se não foi Tata Pau, né, gente? E eu vou estar curtindo aí, né, gente, os comentários. Então bora comentar. E agora bora trocar esse look. Festa. Festa porque é Réveillon. Esse vestido até parece um pouquinho com o que eu tô, não parece? Ah, gente, parece um pouquinho com o que eu tô. Não sei, gente, não é muito Réveillon, mas também, né, tentei, gente, tentei achar um vestido branco babadeiro, mas como a minha vaquinha é branca como eu, né, gente, branca pra caramba, eu não gostei, não sei, não achei que ornou, assim, um vestido branco. Então nós vamos tentar aquele preto que eu vou ter que achar ele de novo, que eu disse que era parecido com o meu, sabe? Parece o meu, gente? Parece o meu? Comenta aqui embaixo se parece o meu vestido, gente. Vai ser esse. E já está pronto o meu lookinho, né, gente? Passando em luto, né, Monamores? Olha aqui, ó, passando em luto, toda de preto. Agora, bora olhar um novo conjunto de animação, que tá todo mundo falando que saiu pra mim. E é um... Olha, já... Olha, tem três novos conjuntos de animações. O primeiro conjunto de animação é... É felinos. Gente, esse conjunto é novo. O primeiro conjunto é felinos, e ele também custa 4.999 avacões. E parado é assim. Ahn... O que que é isso? Ela dá uns pulinhos também, gente? Parado ela dá uns pulinhos? Sim, gente. Parado ela fica assim, ó. É muita empolgação pro ano que tá entrando, gente. Deitada... Gente! Deitada é uma coisa assim, muito agitada, muito agitada, muito de emoção, Monamores, muito de emoção. Correndo. Gente, mas essa... Meu Deus, gente! Ai, como... É vibrações o nome de conjunto. E ela tá vibrando o tempo todo. Vocês não estão entendendo essa vibração, Monamores? É muita vibração. Sentada. Gente, ela vibra o tempo todo. O tempo todo, Dona Vaquim. Sério, mas pro nome do conjunto, tem bastante a ver, né, gente? Ela fica vibrando o tempo todo. Ela fica comemorando. Acabou o ano, Amém! Acabou esse ano, gente! Gostei desse conjunto. Ele tem bastante a ver com o nome, né, gente? Que é aí... Qual é o nome mesmo? Ah, então o felino é aquele que faz assim. Pronto. Ai, deitar. Esse felino, gente, já viu, não viu? Já viu? Já viu. Tá. Bom, só dois conjuntos, então, né? Só dois conjuntos que são novos, que é o vibrações. Acho que o felino a gente já viu. Comenta aqui embaixo se a gente já viu. Então eu não vou fazer review do felino. Vai ser o conjunto de animação vibrações, que é esse muito doido que eu comentei pra vocês. E o próximo, gente, é o conjunto de animações estilos urbanos. Que, meu Deus, gente, parece que tá tentando tirar a mosca do lado da volta dela. Ficou assim, ó. Gente, comentem o que vocês acharam sobre o estilo urbano. Eu vou conversar pra vocês que eu achei legal, assim. Ahn... Dei... Gente... Que deitada é essa, dona Vaquinha? Gente, muito dor... Gente, parece que a pessoa tá... Sei lá, gente. Ai, é meio que dança de rua, sabe? Como é urbano, é uma coisa meio freestyle, assim. Então é legal, é uma deitada que também tem a ver. E correndo. Gente, correndo, tá muito legal. É uma coisa... Esse urbanos, essa corrida, é uma coisa meio... Qual o nome? Aquele negócio que o pessoal pula de um lugar pro outro, é... Tem no clipe da Madonna Jump, que ela pula pra todos os lados, é... Qual o nome de... Tá aí o nome na tela, o nome do que eu quero falar que eu não tô lembrando agora. E correndo é assim, olha, gente. Muito, muito... Sério, é uma corrida toda desengonçada. Mas, né, é o jeito urbaninho de ser. Sentada, gente, é... É muito, assim... Comum. Vamos ser sinceros. Não gostei da sentada, eu acho... Não sei, gente. Também a sentada da vaquinha não tá um pouco sem criatividade. Se você comprou o conjunto urbano, não fica brava comigo, amor, amores, porque eu... Eu não posso mentir. Não gostei da sentada, achei muito feia. E caminhando... Caminhando, continua aquela coisa... É... Parece que... Que a minha vaquinha soltou um pum e tá, tipo, dispersando pum. Dispersando pum, dispersando, Dispersando, Samuna, Amores. Mas gostei, gente, gostei. É... É... Tem a ver, assim, com o nome que é urbano. Apesar de eu não ter curtido muito a sentada, comentem aqui o que vocês acharam desse novo conjunto... Esses novos conjuntos de animações, tanto o urbano quanto o vibrações, né, que são os que eu fiz o review aqui hoje com vocês. Bom, gente, e chegou a hora de testar a fidelidade de Daddy King, gente, porque há muitos miglis falando que é pra eu fazer o teste de fidelidade. O teste, pra ver se ele também é interesseiro. Errei, não é teste de fidelidade. O teste de fidelidade ficou pronto dia. O teste de interesseiro pra saber se o Derek gosta mesmo da Dona Jessie ou se ele só quer ganhar presentinhos dos fãs Tata-tata-tata-pau. Olha, gente, o Derek tem um carro aqui? Tem um carro aqui. Então nós já estamos aqui na casa dele, olha, gente, que casa ciclica e cicla, hein? Vamos tentar achar... Ali ele, ó. Olha, gente, lá vem o Momô, lá vem o Mozinho. Ah, ha, ha, ha. Vamos entrar aqui na casa. Como é que entra? Ah, entra aqui, ó. Oi, Tata-tata-pau. Gente, já estamos aqui Eu já havia combinado com o Derek de entrar Pra gente poder ver aí, né gente Eu disse que a gente só ia conversar, na verdade Mas nós vamos fazer o teste Se ele é ou não Olha, tem vindo bicho aqui, gente Pra ver se ele é ou não interesseiro Ai gente, que bichinho fofinho Ele não tá me respondendo Vamos convidar o boy pra ir pra piscina Porque qualquer coisa, a gente afoga o boy na piscina, não é mesmo? Se o boy já for interesseiro, gente A gente acaba com o boy aqui Brincadeira, gente, tem que ser calminha Tem que fingir que a gente é uma pessoa normal O que ele falou? Eu vou afogar sim, Mora Mouris Vou afogar Cadê ele? Ai, ele entrou na piscina com roupa e tudo Gente, não vai porque a gente é plena Gente, o que é prendas? Vamos pensar aqui com a gente O que é prendas em português de Portugal? Prendas são presentes, né Mora Mouris Então vamos responder ele Contando o que, né gente? Juro? Contando o que? Que a gente não ganhou nada Porque, né? Esse ano foi o Papai Noel Passou meio longe da casa da dona Jessie Mas, né, o importante é que eu tenho o que? É Miglis e Verdades aqui no canal Olha, gente A hora chegou Vamos perguntar pra ele se ele já tem conjuntos de animações Porque é o que todo mundo quer aqui no Avakin Life Todo mundo quer conjunto de animação Então a gente vai descobrir se o Derek tem Ou se ele quer ter um conjunto Se ele vai aceitar Que a gente pague pra ele um conjunto de animação Se ele aceitar, gente, o que a gente pode pensar? Tem um interesse aí Pode ter um interesse Porque, né, gente Quem ama de verdade Não pede nada Não é verdade, gente? A gente tem que saber disso Gente, entrei na piscina aqui com ele De roupa e tudo, gente Vamos perguntar pro Boy Se ele queria ter algum conjunto Normalmente todo mundo que joga vaquinha A gente quer ter um conjunto Gente, eu tô me sentindo mal Tendo com a roupa de vestido Eu vou sair daqui Olha, gente Ele quer um conjunto, hein? Ele falou que querer Ele quer Vamos sair da piscina Tá me dando um negócio nervoso, gente Estar na piscina Vocês não estão entendendo, gente? Tô chamando o Boy Vem, Boy Vem, Boy Ele tá fugindo, gente Ele não percebe que a gente tá gravando A gente precisa de um enquadramento bom Ele fica fugindo Na hora que a gente tá enquadrando O negócio, meninas A gente arruma o enquadramento e ele foze A gente arruma o enquadramento e ele foze A gente arruma o enquadramento e ele foze Olha, gente Oferecemos agora o conjunto de animação É a hora Gente, para de fugir, Boy Caramba Eu enquadro e ele foze, gente Tô nervosa Tô nervosa Ele não para de fugir, gente Parece que tem formiga Na bunda Hum, por que que não quer, hein? Hum, ué Ele tá dizendo que não quer presentes de ninguém, gente Vamos insistir, gente Vamos insistir Oi, gente O Boy passou no nosso teste Gente, ele não quer Ele se negou a ganhar um conjunto de animação Da Dona Jessie Ou seja, ele está aqui Porque gosta mesmo da Dona Jessie No Avaquinho Arf Contando pro Boy o que vai virar vídeo Testei o meu namorado Se ele queria um conjunto de animação Ou se ele gostava de mim Gostava de mim Vamos convidar agora o Boy, então Pra passar o ano com a gente, né, gente A virada de ano Já que ele passou no teste Finalmente Quem sabe Esse Boy, gente Ele é um Boy assim de responsa Sabe? Ele não cai na primeira Ele não cai na segunda Mas comenta aqui, gente Qual é o próximo teste Que vocês queiram que eu faça com ele Pra saber se ele realmente É uma pessoa assim De coração De verdade Ou se ele é um interesseiro Ou, né, outras coisas Comentem aqui o que vocês querem que eu faça com ele No próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, gente Do vídeo de hoje E do meu cabelinho, né, gente Agora nesse novo Nesse novo clima de cabelinho verde Cadê o Derek? Será que o Derek já entrou, gente? Vamos procurar o Derek aqui, gente Cadê o Derek? Derek, vem passar o ano comigo, Migli Tata-pau Gente, deixa seu like aí Caso você ainda não tenha deixado Que isso ajuda muito o canal Também comenta aqui o que vocês acham Do Derek e da Jessie juntos Se vocês acham que ele realmente Passou no teste do interesseiro Aqui no Abakin Life E se ele não passou Comenta aqui Por que você acha que o Derek Não passou, né, gente No teste do interesseiro Agora, mano amores Só me resta deixar aquele Meu grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau O nome daquele negócio que pula O nome é Queria tanto lembrar o nome Vou de um lado pro outro Não é, Bruno Não é, Bruno